Bom dia, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não tá fácil pra ninguém. Cadeira amarela, cadeira amarela. Não pode, hein, pessoal. Daqui a pouco a gente grava mais pra vocês. Bom dia. Bom dia. Chegamos aqui. Keila, é assim. Eu falei, Keila, vamos mostrar o nosso café da manhã? E ela faz o que é... Ela come o café da manhã. A gente não aguentou. Eu tô com fome. A gente comprou... Comprou assã. Peito de peru. Peito de peru, tá? Peito de peru, tá? É desse tamanho. Só que tipo assim, eu falei, Keila, será que isso é saudável? De manhã faz mal? Não. Só que me faz bem. Muito bem. Quente. Hum, fica na minha boca. E é com peito de peru. Ih, refeja. Uma delícia. Olha, gente. Hum. Preparia, amiga? O meu suquinho de... É, ela tá comendo um biscoito levesse. Não tem uma pessoa que tá aqui do lado. Esse aqui é de abacaxi com hortelã. Uma delícia. Bom dia. Bom dia. Ai, nossa amiga. Vocês viram? Dá tchau. Dá tchau aí, amiga. É uma delícia. Eu tô com muito bom. Ai, tudo bom. A gente começa o dia assim, entendeu? Sexta-feira é dia de engordar, né, Keila? Não, passa o bisco eu aparecendo sem maquiagem. Olha a cara. Ah, eu já passei alguma coisa, ó. Ó. Pra melhorar, porque... Eu gravei um vídeo sem maquiagem e eu não assisti. Eu vou me assustar depois também. Trusco. Beijo. 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 A gente vai almoçar agora. Sim, sim. Vocês não sabem onde que a gente vai. Vamos oferecer uma caridade. Uma oportunidade. A gente vai de novo naquele lugar. Vamos, que a gente vai. Ah, é porque eu fugi da escola, tá? Pode, vamos. Nós vamos de novo naquele lugar. O tique do pão. O tique do pão que a gente comeu aquela lasanha que demorou pra cacete. Deus queira que hoje esteja gostosa. Já esteja lá, porque a gente só tem uma hora pra comer. Eu vou dar oportunidade, porque eu sou dessas, entendeu? Eu aceito isso tudo e meu coração continua aberto. Isso aí, eu vou dar oportunidade, porque meu estômago tá pedindo. Também quero comer uma lasanha, hoje tá frio, então hoje é uma boa oportunidade comer lasanha. Chegou uma pessoa aqui. É meu marido. Então a gente vai lá agora. Vamos gravar. É. Vamos lá. Olha, gente, a gente deu oportunidade, né, Keyla? Tá bom. E foi bem vindo. Olha só como é que tá bonito hoje, gente. E parece que tá muito bom, né? Ó, eu peguei uma coquinha e Keyla pegou o su. Que é verdade, né? Só que não. Me dá pra passar, hein? Chegamos, né? Quê? Esse é um dos de um do outro, então eu já tenho umas. Mas eu tenho lá. Chegou o seu dinheiro e falar. Que duro. Ok, nós vamos embora. Você vai gravando? Que duro, tá ouvindo? Que duro dá uma coisa, porque eu tô aqui 188. Eu quero ir pras lojas, olhar as coisas que eu ainda não quero. Quero comprar uma blusinha que eu vi tão bonitinha. Eu acho que tem blusinha, chegar aqui com grata. É, porque sabe como é que é pobre? Vê aquilo, compra. Não compra mais nada. Tá bom. Eu queria muito que aqui desse café de graça. E é muito legal. Que bom, que bom. É muito bom. De graça tem essa na testa. Bem que eu tô precisando mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer uns botox, não tá quase pra mim não. Tô cheio de ruga. A minha idade chegou. Né, Keina? Bom, chegou mesmo. E eu nem percebi e ela chegou. Quando eu acordei ela já tava aqui na minha cara. Tá fazendo aqui, repara? É, depois de escrita é igual se a gente falou, né? Hoje a gente fica melhor, gente. Gente, eu tô de penteado aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Cavalo duplo. É, cavalo duplo, Nore. Vira. Vira, coisa aqui. Olha. Vira aí. Deixa eu colocar aqui. Ó, tá. Levanta a parte de cima. Isso. Ó. Tá vendo? Não sei se você dá pra ver, porque eu tô vendo o meu, eu tô filmando. Vai tá falando duplo o nome desse penteado, que foi uma menina que fez pra mim lá na loja. Mas eu curti, tá? Sim, eu também achei legal. Eu até quero gravar ela fazendo. Tá vendo? Como é que você não se sente tempo? Ah, eu também queria comprar uns panos assim pra marrar na cabeça. Será que fica legal? Você tá com problema? Sabe mudar? Que ele? Um pano na cabeça. O que tem um pano na cabeça? Ah, eu não quero o cabelo na cabeça. Ah, eu quero um pano assim, né? Amarrado assim. Sei lá, gente. Mas que é diferente, né? Um penteado diferente é legal. Mas eu quero amarrar uns panos, colocar o cabelo pra cima. Ah, eu quero amarrar uns panos. Amarra tudo mesmo. Olha aqui, hein. Saiu, olha. Vai ver que é um pano forte. Filha, vamos lá, então. Vamos lá, gente. Eu vou tirar ela daqui, que ela quer ficar aqui. Só tem gostosura, né? Eu só quero falar só de estar. Mas a gente deu uma oportunidade e ficou bom, sabia? Foi bom, foi bom. Foi aprovada essa. É, dessa vez tava gostoso e a gente ainda ganhou a mãe. Foi. Tipo, tinha três pedaços. A mulher partiu um e meio pra aquele e um e meio pra mim. A gente tá lotado. E eu ainda... Eu curti. Tô com a minha barriguinha muito cheia. Eu tô bem. Mas daqui a pouco eu tô pronta pra outra. Vou lá, gente, que eu vou comprar umas coisinhas. Vem. Vem, Keila. Vem, Keila. Olha só. A gente tá saindo da loja lá. Ó, é lá. Pode ir de novo. Pode ir lá. Lá tá bom agora. A cara me deu emburrada. Tava. Tá emburrada. Não entendeu a gente? É. E eu falei assim, Keila, vamos lá. Aí que ela falou, vamos. Aí eu falei, a gente esqueceu de alguma coisa? Ela não ensina, não tem nada. E eu saio ropa e falou, ah, meu Deus. Tá fácil pra ninguém. Você vê, pobre. Pobre sai sem nada e não... Ainda acho que a gente tem alguma coisa na loja. Ai, meu Deus. É, isso é normal. Rio de Janeiro, tiroteio. Ninguém nem se afastou. Não, aqui a gente não é do tiroteio. É verdade, gente. Eu não tô brincando. Não é, Keila. Entendeu? Aqui não tem bala perdida, tem bala achada. Ficou show. Pode ser, mas sai assim a minha paura. Mas sai assim? Ah, acho que ela é boa. Joga a beijo pro povo. O que você achou? Eu achei legal. É? Quer botar? Não. Vou combinando aquele com ele. Você achou o quê? Eu comprei assim, eu acho que não é o meu rosto. Eu vou chelar pra caramba também, olha. Eu gostei, gente. Eu vou comprar uns... Eu vou comprar uns pandas. Ah, vou pegar uns lençol em casa, assim, né? Corta, né? É o que faz. Porque você sabe que não tá fácil pra ninguém. Eu já percebi que ele ficou assim. E ficou aquele cara. Então eu vou fazer pra ele dizer. Eu fico joiuda. A gente fala assim. E aí, pessoal? Assim emagrece. Qual a alegria de pobre quando a gente pega um óleo. Simpoca vermelha. Tem nuça, tem nuça. Eu também comprei uma, porque aqui em ruas a gente tá... É... Estamos próspera, né? Em duas pipoca a gente é próspera, né? Então é isso, pessoal. Eu sentei aqui na cadeirinha amarelinha, mas se alguém chegar eu saio. Olha, pessoal, tá chovendo. Tá? E a gente não levou sombrinha. E o que acontece? A gente não levou sombrinha, né? Porque a gente não é dessas. Olha, pegamos aí um trânsito ferrado, tá? Mas conseguimos chegar em casa. Graças a Deus. Estamos acabadas, tá? Olha que rua horrorosa. É a vida, gente. É Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E agora acabou nosso dia. Foi bom pra você? Foi, graças a Deus. Chegam bem em casa, né? Vivas! Ah, meu Deus. Nem uma bala perdida tá, repreendida. O que é que você tem que passar aqui? Eu tenho que passar a cidade. Vamos entrar em casa. Mãe! Tem que abrir. Cheguei em casa, gente. Olha a criança. Minha Nossa Senhora. Olha a criança gritando. Mamãe feia! Que isso? Eu sou feia? Olha, você não vem com a gente, não? Não. Gente, eu... Dá tchau, Keina. Tchau. Tchau, até a próxima, hein? Keina! Tia, Keina. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto